Olá, meus amores, tudo bom? Então, que saudade, né, gente? Pois é, ficamos esses dias aí de molho, não é? Então, como estamos? Espero que esteja todo mundo bem, graças a Deus está tudo bem. Tivemos um imprevisto na sexta-feira e aí realmente não deu para a gente fazer. Nós fizemos a live da sexta de manhã, mas depois não deu. Na verdade, eu estava com a coluna bem ruim e a minha coluna deu uma travada, assim, enfim. Mas por conta do peso, às vezes de academia, criança, a gente pega no colo e tem hora que dá uma... E aí a gente não fica bem, né? Mas melhoramos, estamos todos bem já. E aí por isso que a gente não deu para ir na sexta-feira. Eu falei, não, realmente tem que dar uma repousada, né? Não dá para ficar aqui sentado, senão a gente não consegue. Então, foi por isso que a gente terminou não fazendo a live de sexta-feira, tá? E aí a gente cancelou. Por isso que eu sempre falo com vocês, fica de olho nos stories, fica de olho no YouTube. Porque, às vezes, se acontecer algum problema e eu não conseguir, eu vou lá correr rapidinho e falar, ó... Imprevisto, cancelou, não deu. Mas já está tudo bem. Enfim, e coluna é assim mesmo, né? Às vezes a gente pega um pouco mais de peso na academia, pega a criança, a criança já está ficando grande, a gente pega no colo e aí não dá certo. Dá aquela travada e aí depois eu falei, não, tem que repousar, literalmente, deixar a coluna retinha para a gente conseguir ficar melhor, né? E aí por isso eu falei, não, não vou fazer. Mas agradeço todo mundo que passou mensagem aí com carinho, agradeço mesmo. E, enfim, mas acontece, né, gente? Por isso que eu falo, sempre estaremos, se não estou, aconteceu alguma coisa, mas eu vou estar sempre avisando. Então, é assim mesmo, é, coluna não é fácil. Mas tem hora que dá aquela travada e a gente tem que dar uma relaxada, descansar. É bom que deu tempo aí para vocês, né? Aproveitaram para fazer bastante coisa, não é isso? Que bom, fim de semana e sexta-feira, sextou literalmente, né? Vocês ficaram a sexta-feira aí de boa, não é? Coisa boa, gente. Então, pois é. Então, meus amores, a gente vai estar hoje fazendo esse modelinho maravilhoso que era para a gente ter feito na sexta, não é? Pois é, mas vamos estar fazendo hoje. E o que eu quero deixar para vocês é o seguinte. Lembra que a gente sempre tem aquele ditado que a gente nunca deve parar de sonhar, não é mesmo? Mas, ao mesmo tempo, você também deve parar de ficar somente sonhando e agir pouco. É muito bom sonhar, porque quando a gente sonha, a gente tem uma experiência, uma perspectiva de vida, não é isso? Pois é, mas, ao mesmo tempo, não adianta você ficar passar o resto do teu tempo só sonhando. Você precisa ter e colocar na prática algumas ações, algumas metas, alguns objetivos que você quer para alcançar os teus sonhos. Então, realmente, você precisa começar a agir. Então, você precisa definir as suas metas, criar o seu planejamento, criar tudo aquilo que, para você, você vê que é importante. Então, é algo que você não pode deixar passar. Você precisa realmente colocar no papel, porque quando a gente coloca no papel, literalmente, a gente sabe que tem um resultado. Porque é algo que a gente está lendo todos os dias. Você coloca isso, as suas metas, os objetivos, a sua agenda. Pega uma agenda, faz uma agenda, começa a colocar todas as coisas que você tem que fazer. Não adianta a gente ficar só chateado, não é? Com alguma coisa. Por quê? Porque aquilo não vai mudar em nada. É legal, a gente fica triste um momento ou outro da vida, mas não vai mudar. A situação, né? A tristeza não vai fazer resolver o seu problema. Então, resolver o problema, muitas vezes, é a gente levantar, como diz da cadeira, trocar, mudar as nossas metas, né? Ou parar de chorar, porque aquilo já passou, não tem volta. Tem coisas que acontecem na vida e a gente não tem solução, a gente não tem como resolver. Primeiro a gente entrega para Deus e depois do que Deus permite, a gente aceita, corre atrás, vai em frente, segue, levanta a cabeça e vamos lá, não é? Porque senão a gente vai continuar vivendo uma vida que não vai levar a gente para frente. Então, é isso que vocês têm que entender. Independente do problema que vocês passam, principalmente nessa área de modelagem corte e costura, muita gente termina desistindo. Por conta de quê? Porque errou, porque o cliente não gostou, porque ficou torto, porque fez 10 peças, porque fez 20 peças, fez 50 e não deu certo. Gente, quando a gente está aprendendo uma área, seja ela qual for, cada um tem um tempo para aprender determinadas coisas, não é? É assim, então assim, tem pessoas que fazem duas e dá certo, tem pessoas que fazem uma vez e dá certo, tem pessoas que fazem 100 vezes e dá certo. E tem pessoas que quando chegam na quinquagésima vez, ou seja, na 50, né, ou na centésima vez, muita gente fala assim, nossa, que bom tudo que eu fiz, não deu o que eu queria, mas que bom, estou aprendendo ao longo do tempo, não é assim? É assim, então a gente tem que ter pensamento positivo em relação às nossas coisas. Não é fácil, o cliente lidar com o cliente também não é fácil, mas a gente vai à frente e a gente tem que sempre fazer o nosso melhor. Quando a gente faz o nosso melhor, independente do que aconteça, a gente tem aquela certeza dentro da gente, mesmo que o cliente não esteja gostando, às vezes ele não vai gostar da peça que você fez e você sabe que às vezes a culpa não é sua, não é? Mas você vai ter aquela certeza dentro de você que você deu o seu melhor. Então, se você deu o seu melhor, gente, basta. Só isso já basta, não é isso? Então, meus amores, vamos falar desse vestido maravilhoso. Gente, ele é super fácil de fazer, né? Ele também é leve para esse verão. Diz aí, gente, se está muito verão aí, se está muito frio, que eu estou ouvindo dizer que tem algumas partes do Brasil que está fria, né? Até me surpreendi, porque começou o calorão e de repente, de repente, deu aquela esfriada, né? Então, vamos lá. É um vestidinho que você pode usar. Vamos falar quais são os tecidos que você pode estar utilizando? Os primeiros tecidos, a própria viscose, tá? O crepe, o chifão, a musseline. Pode usar aquele de algodão, a tricoline. Você pode usar também aquela cambraia de algodão. Eu vou estar fazendo na mesma cor, também vou estar usando um tecido de algodão. O que eu vou estar usando é uma cambraia de algodão. É bem fininha, bem leve, é suave. É bom para esse tipo de vestido e até mesmo por conta do caimento, que ele é fininho, né? Para quem está com um lugar muito quente, super vale a pena, tá? Então, esses tecidos são tecidos bons que vale a pena para você estar fazendo, tá bom? Vamos lá. A interpretação dele. O que a gente vê? Nós estamos vendo que é um vestido fácil, no sentido que não tem elástico, não tem zíper, né? Só se você quiser. Ele não tem elástico, não, desculpa, não tem zíper, né? Não tem zíper, não tem botões. A abertura dela é literalmente com elástico. Então, lembra que essa parte do elástico da cintura automaticamente vai ser o do quadril. Por quê? Porque se não tem uma outra abertura, né? Você teria que colocar o valor do quadril para você colocar aí na sua cintura. Se você não quiser fazer dessa forma, com elástico na cintura, você pode sim colocar um zíper na cintura ou outro tipo de abertura para você vestir, tá bom? O que mais? Você tem uma saia por baixo, além da saia de cima, vocês observaram? Então, além da saia de baixo, você tem uma sainha por cima. Isso é legal. E outro detalhe que eu ia falar, que se você também quiser ir fazer um shortinho por baixo, dessa parte do vestido seria excelente, porque você se sentiria até mais segura. Eu não vou fazer, eu vou fazer só a sainha mesmo, tá? E o que mais? No ombro, a gente vê que ele tem um franzidinho, que eu acho que é muito fofo, né? Esse franzidinho você pode fazer só na máquina mesmo. Deixa só um pouquinho a mais, eu vou mostrar a modelagem. Enfim, é muito básico, é muito tranquilo o modelo e mais uma maravilha, né? Porque ele serve para a maior parte das idades que você pode estar usando. Você pode estar usando desde novinha, adolescente, como jovem, como mais idade. E mesmo tendo de mais idade, se você quiser, só você deixa ele um pouquinho mais comprido. Deixem o like para quem não deixou, eu terminei esquecendo de pedir, não é? Então, se você já chegou no canal, seja muito bem-vindo, meninos e meninas. Corre e deixa seu like se você não deixou. Ou se inscreve no canal se você não é inscrito. Lembra que nós temos lives diárias, não é? Domingo até sexta-feira. Isso aí. E a gente já tem maratona de iniciante, segunda, quarta e sexta. Então, você que é iniciante, maratona de iniciante, segunda, quarta e sexta, 7 horas de Brasília. Então, amanhã, às 7 horas de Brasília, eu encontro você que é iniciante, que está doido para aprender. E o conteúdo do canal, lembra, é tudo gratuito. Não é isso? Então, já falamos do modelinho. Vamos falar agora da modelagem? Pois é, eu vou fazer, a gente vai estar sempre revezando. Uma hora faz a modelagem desde o início, outra hora eu começo com a modelagem base. E a gente vai estar fazendo dessa forma, para que ajude um pouquinho a todo mundo. Tá bem? Então, vamos lá. Modelagem. Vamos começar aqui pela parte da blusinha. Você tem aqui a parte da blusa base, não é? Eu vou deixar o link aí no chat, ensinando como fazer a base de blusa, a base de saia reta que tem. Tá? Então, eu vou deixar aí para vocês aprenderem. E o link da maratona de iniciante, para quem ainda não pegou, está tudo gravado lá. Nessa base de blusa, eu já tenho a parte das costas, não é? Ó, ombro, decote, cava. E a parte da frente. Não tem necessidade de você colocar pence, porque ele também é soltinho nessa parte da cava, se você observar. E ele vai ter um franzidinho. Então, automaticamente, ele também ajuda já a fazer esse papo, né? A gente tem um elástico aqui. E você pode deixar para o valor do elástico, tirar aqui da parte da blusa, ou acrescentar. Aí você que vai decidir. Dois centímetros, pelo menos, tá? Você deixa na parte da blusinha e no corpo da sainha também. Então, a blusa está sendo feita. E você, para ter o valor de um quarto do seu quadril... Você vai colocar um quarto do valor do quadril, mais três centímetros de margem de vestibilidade. Ou dois, tá? Para quê? Para ele ficar bem larguinho. Então, aqui, ó... Eu vou colocar um quarto do valor da minha cintura, que eu tenho aqui, né? Aí, vamos dizer que a gente sempre deixa já com o valor da pence, não é isso? A gente sempre deixa um quarto do valor da cintura, mais o valor da nossa pence, não é isso? Só que aí, o que eu faço? Eu vou acrescentar aqui, ó... Mais dois centímetros, porque eu quero que ele fique com o valor certinho lá, que vai estar o valor do meu quadril. Então, automaticamente, a minha saia... Desculpa, a minha blusa... Ela vai vir e vai ficar aqui, tortinha, ó... Estão vendo aqui, ó? Ela vai ficar tortinha. Por que ela vai ficar tortinha? Porque a minha cintura vai estar maior que a parte da minha cava. E por que ela vai ficar assim? Porque a gente vai colocar um elástico. Então, esse valor que a gente acrescenta, é justamente o valor do elástico. Então, presta atenção pra gente conseguir raciocinar. Eu coloquei aqui, um quarto do valor da minha cintura, mais os três centímetros de pence, tá bom? Mais um centímetro de margem, né? Vamos dizer, mais três centímetros, é isso. Mais três centímetros. Então, eu vou repetir. Um quarto do valor da minha cintura, mais os três centímetros de pence, mais os três centímetros de margem de vestibilidade. Que é o que tá aqui na blusinha. Tanto parte da frente, como parte das costas, tá bom? Agora, a gente tem aqui, na parte da modelagem, no ombro, a gente tem uma entrada que você pode fazer aqui, ó... Pelo menos uns quatro centímetros, entrar aqui, tá? Ó... Tanto frente, como costas. Aqui na frente, eu vou descer dois centímetros, ó... Desci. Tão vendo? Ó... E na parte das costas, ó... Eu também vou ter entrado aqui, não é? Ó... Os quatro centímetros. E eu vou descer do valor das minhas costas, que seria o padrão ali. Eu já tinha descido os três padrão, né? Eu vou descer aqui, ó... Mais três centímetros nas minhas costas, ó... Tá vendo? Então, eu vou recortar agora, ó... Pra vocês conseguirem visualizar. Então, aqui ficou as costas, ó... E aqui ficou a parte da frente, o azul. Não é isso? Ficou o azul. Só que agora, eu preciso aumentar, porque ele tem um franzido, não é? Ó... Então, deixa eu colar aqui. Ó... Vou colar. E eu vou acrescentar exatamente o valor que eu tenho aqui, ó... Então, quanto que eu acrescento? Você pode acrescentar o dobro do valor que você tem aqui. Eu vou acrescentar, já, dez centímetros, tá, gente? Ó... Dez, não. Dez fica muito. Vou deixar oito centímetros aqui a mais, tá? Ó... E aí, eu venho aqui, ó... Olha aqui. Ó, desculpa, gente. Estou fazendo uma outra coisa. Pensando outra coisa aqui. Desculpa. É tanta coisa que a gente até esquece, né? Agora que eu olhei ali pra blusinha. Peraí, 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 peraí... Ai, gente... Só Jesus, não passa, não. Vamos lá. Ó... Você vai pegar aqui o meio do teu ombro. Ó... Pega aqui o meio do teu ombro. Divide ao meio, tá? E você vai traçar aqui, ó. Uma reta. Traçou. É porque eu já tava vendo uma outra blusa, minha gente. E aí, ó... E aí, eu tô com ela na minha cabeça. Pois é. Ó... E a gente vai colocar aqui... O valor que eu quero aumentar, tá? Então, a mesma coisa. Nós falamos o valor que eu tenho aqui. Era de oito, né? Ó... Então, eu venho aqui... Vamos lá. E coloco oito centímetros aqui. Na parte do ombro. Tá? Já é suficiente esse valor que eu tenho. Ó... É isso aqui, tá? Agora sim, eu venho aqui, ó... Eu retraço. Ó... Vou retraçar. Ó... Ó... Pronto, ó... Pronto, ó... E aí, a gente vai franzir aqui em cima e vai franzir aqui embaixo, tá? Aqui ele continua com o nosso decote normal, ok? Então, parte do corpinho, da parte da frente, ela já tá prontinha. Eu falei que aqui embaixo você pode deixar dois centímetrozinhos aqui de elástico, não é isso? Agora, vamos para a parte da saia. Agora, vamos para a parte da saia. Vamos lá. Parte da saia, ela tem duas saias. Ela tem a saia de cima e a saia de baixo. E aí, eu falei com vocês que a parte da saia de baixo, se você não quiser fazer saia, você poderia fazer um shortinho. Só que se você fizer um shortinho na parte de baixo, automaticamente, você vai precisar colocar um zíper nas costas, senão você não vai conseguir vestir o vestido, não é isso? Então, lembrem disso. Se quiser colocar um shortinho por baixo dessa saia transpassada, você pode sim, mas você tem que colocar um zíper na parte das costas. Eu vou estar colocando uma saia mesmo por baixo. Então, como que ficaria? Eu vou fazer aqui uma saia, tanto frente como costas, ela vai ser toda reta. Ela tem um quarto do valor do meu quadril, mais três centímetros, para ficar mais franzidinho, né? Três centímetros de margem de vestibilidade. Aqui, eu também vou deixar o valor do elástico. Eu também deixo aqui uns dois centímetros, tá? Na hora que eu for cortar, porque quando encaixar, a gente tem, além do valor que a gente vai colocar o elástico, a gente tem o que mais? O frufu, para ele não ficar aquela coisa muito reta, né? Se não quiser que fique muito reta, aí você coloca um pouquinho mais, tá? Então, essa aqui é a saia de baixo, essa aqui vai ser o meio, meio frente e ao mesmo tempo o meio costas. Então, não vai influenciar. As duas, você vai cortar ela toda retinha. Agora, nós vamos pegar a outra parte da saia, que é a parte da saia que a gente sabe que tem o nosso... Como é que se diz? O nosso transpassado, né? Para que a gente consiga fazer ela, você também vai fazer ela retinha, com o mesmo valor de margem de vestibilidade que a gente deixou no outro. A diferença é que aqui, quando você for fazer o seu molde, ó... Você vai deixar o molde aberto. Por quê? Porque você tem que fazer o transpasse, aí você tem que ter uma referência. Então, eu marquei aqui de um lado e do outro, só para você ter uma noção aonde que seria a sua pence. A pence da parte da frente. Mas você não precisa fazer a pence, isso aqui é só para ter uma referência. E aí, o que você vai fazer? Você vai vir daqui, ó... De onde tem a sua pence e vai vir fazendo, ó... O risco... Opa! De onde você vai fazer a sua saia transpassada, tá vendo, ó? Então, você fez ali os pontilhados, pode pegar uma reguinha, ó... E é esse aqui que você vai fazer. Viram? Fez. Você vem aqui, ó... E corta. Ó... Então, aqui, que saia que vai ser essa que está aqui? Vai ser essa saia daqui, né? Essa saia daqui, ela vai estar inteira aqui. E a gente vai chegar e vai posicionar só essa aba, essa bandinha aqui por cima. Entenderam? Então, é assim que vai ficar, ó... E aí, você vai conferir, ó... Pra ver se tá certinho, se você quiser fazer mais curtinho, a de dentro, né? Como a gente viu aí, tá um pouquinho só mais curtinho... Que a gente quase não vê ela aparecendo, né? Mas ainda dá pra ver ali por baixo. Entenderam? Então, gente... É dessa forma que a gente faz, tá bom? Então, foi. Agora, eu vou pegar o tecido pra gente cortar. Então, eu vou usar essa cambraia de algodão, tá? Que é um tecido bem leve, bem fininho. Como ele tem duas saias, então é ótimo, porque não vai ficar transparente, não é isso? Mas, como eu falei, se você estiver fazendo com qualquer outro tecido que seja transparente... Na parte da saia não tem problema, porque a gente já viu que tem duas... Que tem duas saias. Mas na parte de... Na outra parte da blusa, também não tem problema, porque não é um transparente que vai ficar aparecendo sutiã e tudo mais, né? Mas se você também não se sentir bem, é só você lembrar de você cortar ela ali certinha, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui, ó. Vou fazer da mesma cor. Cambraia de algodão, quem já conhece, sabe que é fininho. Sabe que é... Como é que se diz? Que é... A gente passa, né? É igual o linho, né? Passa daqui, passa dali. E a gente tá sempre com ela meio amassadinho, né? Não é assim, mas é um tecido muito gostoso. Ó, então aqui eu vou cortar a parte das costas, tá meninas? Então, boa tarde pra todo mundo que tá chegando. Seja muito bem-vindo ao canal. E a gente usa o modelinho pra uma inspiração. Sim, entendi, Daiane, né? Um traspasso pra cada lado. Você até poderia fazer dessa forma. Só que se você fizer... Eu acho que também... Se você quiser fazer dessa forma, de qualquer jeito tem uma sainha, né? Mesmo de um lado e do outro, de qualquer jeito tem uma sainha por baixo. De qualquer forma tem as duas saias, tá? Porque aquelas duas da frente são as duas que fazem isso, né? Ó. Uma faz assim, a outra faz assim. Mas de qualquer forma tem essa sainha que fica aqui embaixo. Ó. Peraí que tava mostrando a modelagem, né? Ó. Uma faz assim, a outra faz assim. Mas de qualquer forma tem essa sainha que fica aqui embaixo. Entendeu o que eu falei? É esse aqui que eu tô falando. Tá? Então vamos lá. Ó. Então aqui, gente, deixa eu até acertar aqui. Que aqui tá um pouquinho mais do que os dois centímetros. Peraí que não é essa tesoura. Cortando a parte das costas da blusa, tá? Então as costas tá aqui cortada. E agora eu vou cortar a parte da frente. Então, como eu tô aproveitando o mesmo molde, ó. Eu vou tirar o que? A parte aqui do ombro, não é? A parte da cava, ó. E a parte do nosso decote. Ó. Como é que fala, gente? O que seria uma roupa de corte reto? É como se fosse um vestido tubinho, né? Um vestido todo retinho mesmo. Uma saia reta. A saia reta não é reta, né? Não tem um corte reto. Ela é retinha, né? Praticamente, né? Isso seria uma roupa de corte reto. Você poderia chamá-la dessa forma. Então, corre. Deixa o seu like. Quem ainda não deixou, deixa o like aí. Se inscreve no canal se não é inscrito. Se tiver alguma dúvida que eu não tenha conseguido responder por aqui. Você pode, sim, me passar essa sua dúvida em algum vídeo no YouTube. Ou pelo Instagram, Gisleis de Novelo. Que eu respondo por lá, ok? Ó, então você vai fazendo. Já fiz aqui agora a parte da blusinha. Tanto frente como costas. Agora, nós vamos cortar aqui as partes da saia. Né? Vamos lá. Bom, vou colocar aqui. Obrigada pra todo mundo que deixou seu like. É isso aí, muito obrigada. E obrigada pra você também. Que tá vendo o anúncio, é? Que falou que só tá vendo os anúncios. Obrigada também, gente. Peraí, que não é essa aqui, não. Só acertar aqui o tecido, gente. Ó, então agora eu vou cortar aquela saia reta. Que é frente e costas, tá? Você vai cortar aqui, ó. Duas vezes. Que é uma vez frente e uma vez costas, né? Ó, cortei uma vez. Agora eu vou cortar outra vez. Mas também, como eu falei, se você não quiser fazer essa segunda sainha, quiser fazer a da frente logo de uma vez, né? Logo, todas as duas transpassadas de uma vez só, também não tem problema, pode fazer. Pode fazer. E já deixei aí o link da playlist da maratona de iniciante. Gente, tem um monte de iniciante que quer fazer um monte de coisa difícil e aí depois reclama que não consegue, que é desistir. Primeira coisa, tenta fazer a saia reta. Saia reta básica, faz a blusinha. Parece que é loucura, parece que é bobo, parece que é besta. Mas cada peça básica que você faz e faz com perfeição, lá na frente você vai conseguir ter um resultado muito melhor quando você chegar numa peça mais trabalhosa. Entendeu? Então a gente quer, eu sei, por quê? Porque eu também já fiz assim igual vocês, né? A gente quer chegar, a gente quer fazer. Só que não adianta. Não adianta porque a gente no final não consegue. E aí a gente, o que acontece? Erra, fica chateado, quer desistir, gasta dinheiro à toa com tecido, não é assim? É, gasta dinheiro, o dinheiro vai pro lixo. Ó, a gente vai cortar duas vezes essa parte daqui, tá meninas? Duas vezes, que é uma virada pra um lado, outra virada pro outro. Obrigada, Eliana. É isso aí, que tá assistindo todos os anúncios também. Obrigada pra você que tá chegando, seja muito bem-vindo. Obrigada pra você que já deixou seu like. E se você tá aí pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Deixa aí nos comentários pra gente ficar sabendo. Isso aí, fala com a gente aí, a gente quer saber. Ó, um centímetro pelo menos de margem de costura, presta atenção. Pra você juntar suas partes. E você tem que lembrar também... De você deixar, pelo menos na bainha, quando você for fazer... Aquela bainha lá da saia reta... Uns quatro, seis centímetros, tá? Então, foi aqui. Bom, deixa eu só dobrar esse restante aqui. Que a gente tem aqui, chega pra lá, pra gente continuar. Vamos lá. No ombro você abriu a pence para dar franzido. Sim. Mas a cava ficou sem alterações. Sim. No modelo está aparecendo um pouco mais saída do ombro. Sim. Você pode deixar ela... Essa saída que tá aí é você que vai definir na hora que você estiver franzindo. Se você tiver deixar ela um pouquinho mais caidinha, também pode. Não tem problema. E ao mesmo tempo que você abre pra franzir, você também pode abrir naquela lateral do ombro. Também mais um pouquinho pra deixar ela mais caidinha. Entendeu? Então, não tem problema não, tá? Pode fazer dessas duas formas também. Vamos lá, então, gente. Ó. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui a parte da blusinha já. Né? A gente vai deixar pra franzir ela aqui por último. Já vamos montar, né? Vamos montar já a nossa peça aqui à frente. Ó. Vou deixar até aqui um alfinetezinho pra marcar como frente. Pra você também não se esquecer, tá bom? Shirley Santos, que bacana. A primeira vez, seja muito bem-vindo aí ao canal. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, tá? Bom, juntando aqui parte das costas com a parte da frente. Tá? O que que eu vou fazer aqui, ó? Já vou juntar os ombros pra fechar, não é? E pra gente fazer o nosso franzido. Ó. Ó. Deixa eu tirar aqui. Aqui, ó. Se você quiser deixar justamente, ó, dois centímetrozinhos aqui mais caidinho, pode deixar. Tá? Que aí ele fica um pouquinho mais caidinho com o ombro, também fica ótimo, né? Se não, abre só ali no meio e faz o franzidinho. Tá? Ó. Aqui eu não vou fechar agora, porque eu quero fazer a costura e o acabamento dessa parte daqui e fazer o franzido já. Fazer aquele pouquinho, né? Não tem muito, é só um pouquinho de franzido mesmo. E depois eu venho fechando as laterais. Então, o que mais que eu posso pegar aqui, ó? Posso pegar a parte da saia reta, né? Frente e costas, ó. Eu tô usando uma cambraia de algodão. É bem fininha. Frente e costas, eu já tô juntando aqui de uma vez. E depois eu posso pegar pra colocar o meu elástico na cintura. Ó. Vou juntar as laterais, tá? E daqui a pouco, deixa eu só juntar ela aqui. Que aí daqui a pouco eu mostro pra vocês a junção que eu vou fazer já da outra também. Da transpassada, né? Da saia transpassada. Que bom, obrigada Maria de Fátima Santos. Isso aí, né? Também tá assistindo isso aí. Então, você já falou de tecidos no início, né? Os mais rolinhos que você pode tá fazendo. E eu tô fazendo com cambraia de algodão. Então, você pode tá fazendo com viscose. Pode usar uma tripoline. Pode usar uma musseline. Pode usar um chifol, né? Ó. Presta atenção aqui agora. Eu já virei. Eu alinhavei ele pelo avesso, a saia reta. E virei ela todinha aqui. Vamos dizer que ela aqui já esteja costurada. Não é? Agora eu vou pegar a minha saia. Ó. Tô fazendo dessa forma só pra vocês conseguirem entender aqui. Tá bom? Ó. Vou pegar aqui agora. Ó. Uma parte. Tá vendo? Ah, deixa eu pegar de baixo, né? Que essa dali é daquele outro lado. Mas também você que vai definir a lateral que você vai colocar. Ó. Estamos aqui com a frente da saia já. Não é isso? Ó. Aqui, ó. Tá? Então você já tá com a frente da sua saia. Olha aqui, ó. Deixa eu pôr a mão aqui embaixo e dá pra vocês verem. Ó. O transpasse de uma, o transpasse de outra. Foi? Ó. Então eu venho aqui. Vou alfinetar esse pedacinho. Porque quando eu desvirar a minha saia... Pra prender... Porque a gente já tem que prender tudo junto. Ela não ter problema. Tá bom? A gente... Quando abriu o ombro... Para... Ou frazido... O coso ficou arredondado. Não chega a ficar tão arredondado, não. Dá soma levemente. Não é preciso acertar a cintura. Não precisa, não. Tá? Não é aquela coisa de tá tão... Entendeu? Muito arredondado, não. É uma coisa muito pequena. Eu vou mostrar no molde aqui. Tá? Ó. Não é esse aqui que vai dar diferença no seu molde, na sua modelagem, não. Na verdade, ele nem fica arredondado. Ele abre um pouquinho pra cá... Por conta do franzido. Então aqui, ó... Não precisa a gente acertar, não. Porque ele vai fazer isso novamente. Nesse caso aqui, não. Não tem necessidade. Tá? Se quiser, pode. Mas também não precisa, não. Tá bom? Bom. Coloquei ele aqui. Né? Ó. Já vou prender aqui, ó. Agora. Só prendendo a minha saia aqui, ó. Das laterais. Só pra ela não sair. Né? Porque eu quero pegar e prender ela lá. Ó. Virei agora. Minha saia aqui pelo avesso. Ó. E agora eu venho acertando aqui, ó. Toda a minha parte aqui do avesso, né? Que eu tenho que costurar. As saias todas juntas aqui, ó. 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 Tá? É. Pode... Aí é que tá. Quem tem... Quem tá com tecido... Presta atenção no que eu vou falar agora. Deixa eu virar aqui pra mim. Quem tá com tecido... Que tá transparente... Você que vai saber em quais são os momentos que você vai tá usando esse vestidinho, né? Então, esse vestidinho, ele serve pra todas as ocasiões. Se você usar, por exemplo, fizer um crepe pra usar ele, ele vai ficar um vestido bem socialzinho, não é? Vai ficar bem socialzinho. Então, o que que você vai fazer? Se você for socialzinho, automaticamente, se você for daqui a pouco usar pra trabalhar, pra fazer alguma outra coisa, você não vai deixar ele transparente, você vai colocar um forro maior. Se você fizer ele com aquela ideia de sair, tipo, final de praia, e só lanchar, fazer uma coisinha ou outra... Deixa eu acertar aqui agora. Ele não vai ficar... Ele, se ficar essa transparência, não tem problema. Você vai tá com maiô, você vai tá com biquíni, né? Então, depende de qual é o tecido que você vai tá usando. Porque, é claro, se você já fala assim, ah, eu vou usar um crepe... Quem vai usar um crepe pra fazer um vestido desse, já não vai usar no final de praia. Né? Entendeu? Quem vai tá usando ele num tecido assim, já sabe que ele vai ficar mais transparente. Se quiser também, né? Porque a gente pode colocar um fogo e não ficar. Então, são mais esses detalhes que você tem que pegar pra poder... Você vê o que fica melhor. Tá? Ó, aqui já tô acertando aqui, ó. As saias todas. E depois eu acerto na frente qualquer coisa que tenha ficado um pouco reta. Aquela parte nossa que ficou aqui abaloada, né? Do transpassado. Tá bom? Se o tecido for muito transparente, eu posso cortar a parte da saia reta duas vezes. Isso mesmo, corta duas vezes. Tá? É isso aí. Então, você junta as duas frentes com a frente. Ó, juntei já o meu coisa aqui todinho. Deixa eu pegar aqui, ó. Que eu prendi aqui por dentro. Ó. Pera aí, gente. Tá aqui. Pronto. Ó. Tá vendo? Ó. Aqui. E aqui. E ainda tem a outra saia. Tá? Então, é isso. Bom. Vamos lá pra máquina agora, que a gente precisa costurar isso aqui. Pra depois a gente ir pra outra parte que a gente precisa, né? Então, pra própria, pra quem gosta, vamos pra máquina reta, pra quem quer fazer pra praia, esse cambraio de algodão, a própria viscose, seria um tecido bom. Deixa eu só usar aqui, só um minuto, gente. Seria um tecido bom, né? Pra você tá utilizando, tá? Então, primeiro eu tô fazendo aqui o acabamento do ombro, pra depois, o acabamento, a costura, né? Tudo isso a gente vai fazer primeiro, pra depois a gente pegar e fazer o frangidinho que tem aqui, tá? Aqui, então, ó. Antes disso também, eu vou usar um viés rebatido, tá? Então, antes até de fechar isso aqui, eu vou pegar ali pra cortar pra gente já fazer aqui, antes de fechar esse ombro. Vamos fechar aqui a parte da saia, agora. Ó. Deixa eu pegar aqui as laterais. A tricoline também é um tecido bom. Um metro e meio de tecido dá pra você fazer, tá? Pelo fato de que você tem duas saias aí, né? Ó, passei aqui, eu vou passar daqui a pouco um... Como é que fala? Uma costura ali na outra lateral, né? Ó, que é essa daqui. E depois a gente vai passar o overlock ali. Antes disso, de passar, eu já vou lá pro... Pra cortar aquele viés rebatido do próprio tecido. Que eu quero colocar, como eu falei com vocês, no nosso decote, né? Antes da gente fechar a parte do nosso ombro, tá? Então, eu fiz esse modelinho a partir da modelagem base. E a modelagem base, o link... Ensinando como fazer, eu deixei aí. No chat. Ensinando como fazer modelagem base de blusa e de saia. Vou correr aqui agora, ó. Vamos ir pra cá, pra gente já apertar... Ó. Aquela parte nossa... Do viés que eu falei com vocês, né? Então, deixa eu pegar essa parte aqui, ó. Eu já vou pegar essa parte minha... Presta atenção aqui, né? Vamos lá. Se eu quero cortar o viés do meu tecido, como que eu faço? Um fio reto seria dessa forma, não é isso? E o viés seria dessa forma aqui. Pra você conseguir ter o ângulo que você precisa no viés... Pra você fazer o acabamento da sua peça, não é isso? Então, você vai colocar aqui, pra você vir cortando. Né? Ó. Vou só acertar aqui primeiro, tá, gente? Aí você acerta e você corta entre 3... 3 a 4 centímetros já é suficiente, tá bom? Você vai fazer isso aqui no decote. Se você não quiser... Se você quiser colocar uma revela, você pode colocar um revela também. Tá? Se você não quiser fazer esse viés aí. Eu nem vi aí se no modelo tá com viés ou se tá com revela. Daqui a pouco eu olho, mas eu vou fazer com meu viés mesmo. Tá? Então... Mas se você quiser fazer com o revel no decote, pode. Então eu tô cortando aqui pra gente fazer o acabamento da parte das cavas, né? Porque não tem manga. E o acabamento do decote. Se você não tem overlock, não tem problema, gente. Esse modelinho dá pra fazer todinho ele na máquina reta. Tá? Na zigue-zague. Enfim. Não dá problema nenhum. Tá? Vamos lá pra máquina reta agora, gente? Ó. Então aqui eu já passei a saia e eu vou deixar ela separada porque a gente vai passar na overlock. Não é isso? Ou se você não tivesse, eu passo no zigue-zague, né? Pode passar no zigue-zague que também fica super bacana. Bom. Vou passar o meu viés. Como que eu faço? Eu já passei aqui, ó. Um ombro. De qualquer forma, eu tenho que passar esse ombro agora na overlock pra fazer o acabamento. Por quê? Porque eu vou fechar o meu viés já ali com o acabamento. Se eu não passar, depois eu termino ficando sem o acabamento. Tá? Vamos lá. Então eu vou passar aqui um ombro. Não é? Ó. E vou passar, já que eu já estou aqui, as laterais da minha saia, não é? Vamos lá. Passar agora a outra. Eu passei aqui, era até pra eu ter falado um negocinho com vocês, mas depois eu vou passar e aí eu mostro lá pra vocês. Que já era pra você ter feito outra coisinha antes. Mas é só um pedacinho, dois centímetros também, não vai fazer diferença ali não. Mas tá bom, vamos lá. Eu vou mostrar daqui a pouquinho na parte da sala. Vamos lá. Ó, passei aqui o meu ombro aqui na overlock pra fazer o acabamento. Agora eu tenho que pegar aqui, ó. A minha blusa, a parte do meu decote, e eu venho aqui, ó. Pela parte da frente, pra colocando, pra vir colocando aqui, ó. O meu viés, né? Ó. Ah, gente, deixei vocês lá na overlock, né? Então. Mas também tô costurando aqui, ó, voltando. Costurando o viés no decote da frente. Pera aí que eu acho que travou ali, hein, gente. Só um minuto, deixa eu ver se ela tá vindo agora. Agora foi, né? Pois é, tô mais rápida que a tecnologia, né? Às vezes eu esqueço uma coisa ou outra na hora que vem. Tô crente que ela já tinha vindo. Leva um tempo. Ó, tô colocando pelo lado da frente da peça, onde tem o decote, frente e costas. Eu fechei um ombro só, não é? Lembrem disso. Senão você não consegue fazer o acabamento direitinho, né? Até consegue de outra forma, dá pra fazer. Tudo dá, né? Como a gente fala, tudo na vida tem jeito, né? Ó, cortei aqui. Tirar aqui, que aqui foi a hora que eu puxei ali pra ver. E aí terminou dando uma franzida aqui, né? Colocar fechos? Tem sim. No canal já tem um vídeo ensinando como colocar o zíper da braguilha, né? No caso que é de calça. E o invisível a gente fez sim, de invisível. Eu fiz dois de invisível. Tem uma live de invisível no Maratona Iniciante, né? E tem também no vídeo normal. Ó, você pega esse pedacinho aqui, ó. Onde tem o seu decote. Tá vendo? Que você passou aqui a parte do seu viés, viram? Então, você vem aqui, ó, dando alguns piques aqui, ó, tá? Pra tirar. Ó, nessa parte curva. Pra quê? Pro seu viés depois também ajudar a não ficar repuxando. Ó, você vem fazendo esses piques aqui. Em todo ele, tá? Olha aqui. Então, fiz. Agora, eu venho aqui, eu posso cortar esse excesso que tá tanto aqui dentro como aqui. Se eu não for cortar, não deu... É mais pra uma questão também de acabamento, pra ficar melhor pra você. Você vem colocando e quando você estiver dobrando esse seu viés rebatido aqui pra dentro, ó... Você vai dobrar sempre com essa parte da costura um pouquinho aparecendo. Porque aí, quando você virar... Você não tem aquele problema de você tá fazendo... E depois você falar assim, ah, ficou pra fora. Entendeu? Você já vem botando assim essa costura pra você ver. Tá? Ó. Já tô colocando aqui o alfinete, porque o tecido também é bem fininho, né, gente? Ó. E aí, não adianta. Como o tecido é fino, eu também tenho que ter paciência, né? Porque... Isso aqui já demora, ó. Por isso que aqui eu falei que você tem que tá com esse ombro aqui, ó... Já feito o acabamento, tá vendo? Porque aqui agora, ó... A gente precisa fazer isso aqui. E aí, o ombro precisa tá ali fechado. Senão, depois não adianta. Ó. Tá vendo? Ó, o ombro tem que tá fechadinho ali. Senão, a gente não consegue, né? Ó. Aqui, onde eu falei. A costura. Você vai falar, mas por quê? Pra quem tá virando aqui, que é o que eu tô fazendo... Virando pelo avesso... A costura tem que tá pra lá. Porque quando a gente virar assim... A costura vai tá rebatida pro lado de dentro, entendeu? Então, o acabamento fica todo direitinho. Se você deixar ela normal, ela vai virar pro lado dela. E outra coisa que você ainda pode fazer... Além de fazer isso aqui, gente... Eu ainda nem fiz... Eu acho aqui no canal... Tem hora que eu até esqueço. Esse aqui eu não vou fazer porque é muito fininho. Ah, de repente eu faço na manga, né? Em uma manga... Pra vocês verem. Mas também não tem mistério. Uma coisa que você pode fazer também... Sabe o que é? Isso aí é rebater o seu viés. Você pode... Aliás, rebater a gente já tá rebatendo, né gente? Não é isso que eu ia falar. Você pode vir aqui e pescontar o viés primeiro... E depois você rebater ele aqui como eu tô fazendo. Tá? Então pode fazer isso aqui. Ó, você vem até o final do outro ombro. Tá vendo aqui, ó? Porque aí quando a gente virar que fizer o acabamento ali... Ele fica todo direitinho. Então vamos agora costurar... Né? A nossa parte aqui. Vamos lá. Então, todo mundo que tá chegando aí... Seja muito bem-vindo ao canal. Quem é a primeira vez... Deixa aí nos comentários... Pra gente ficar sabendo. Já temos maratona de iniciante... Segunda, quarta e sexta. Sete horas de Brasília. O conteúdo do canal é todo gratuito... E fica aí... Pra você conseguir... Aprender. Fica todo gravado aí, né? Então lembra disso, tá? Meninas e meninos. Ó, deixa eu só ir fazendo aqui a costura. E esse modelinho, gente... Dá pra você... É como eu falo... Você tem que pegar o modelo... E usar como inspiração pra você mesmo. Não só pro seu biotipo... Como também... Pro que você precisar. Então, por exemplo... Dá pra fazer ele mais longo. Né? Dá pra fazer ele... Com uma manga. Quem não usa sem manga. Dá pra fazer ele também... Mais decotado. Ah, que legal, hein, Lucilene. Ah, que fofura. Que fofura, né, gente? É muito fofo, né? Pois é, já tá ficando conhecido, né? Até com bebezinho, né? Ó, e você vem acertando aqui. E... Passei aqui, né? Aí, agora, ó... Aqui não adianta. A gente tem que vir passar o nosso ferrinho mesmo... Pra poder tirar esse vincado dele. Que às vezes ele dá isso aqui mesmo, né? Da própria costura, ó. Mas aqui por dentro... Você fica ele... Com ele com a costura virada pra cá. Ele não fica com a costura revirando. E isso aqui, ó... Depois você vem... E o ferrinho vai tirando ele todinho. Depois que você fez isso... Você vem aqui, ó... Junta um com o outro. Tá vendo? E fecha aqui... Esse seu ombro aqui, ó... Pronto. Agora... O que que você pode fazer? Você vai vir passar isso aqui no overlock também... Pra você tirar e fazer o acabamento daqui, né? Só passei ali, gente... Nem mudei vocês... Eu só passei aqui, ó... Passei aqui no overlock... Só pra gente já fazer o acabamento. Você vai fazer a mesma coisa... Que a gente fez... Só que esse pedacinho aqui não vai dar... Que a gente fez na parte da cava, tá? Ó... Você vai vir fazendo a mesma coisa... Deixa eu pegar o outro que nós cortamos... Né? Deixa eu ver se eu deixei aqui... Nosso outro viés... Deixa eu ver onde foi parar... Ah, não... Acho que eu só cortei um, né, gente? Eu acho que eu só cortei um... Que eu não tô nem achando... Vamos lá, então... Vamos cortar mais um aqui, né? Se cortou só um... Vamos cortar mais um... Deixa eu só eu acertar aqui, ó... Deixa eu trazer vocês pra cá... Pra modelagem... Pronto... Pronto... Ó, cortando mais um pra gente passar agora o acabamento da cava, tá? Cortar mais um logo, porque se aquele ali também for muito pouco, já fica aqui de uma vez, né? E você vai passando, tá, gente? Vai passando o ferrinho, porque isso ajuda também a abrir um pouco mais o tecido, ok? Pra evitar aquele franzidinho também ali, tá? O franzido do ombro eu vou fazer depois que eu terminar de fechar essa parte do ombro e da cava. Aqui, ó. Porque quando eu fizer... Aqui eu já fechei o decote. Peraí, gente. Ó, aqui eu já fechei o decote, né? Então eu tenho que franzir o ombro. Só que antes disso eu quero fazer o acabamento aqui, ó. Da parte da cava, tá? Então vamos lá. Vou fazer a mesma coisa da mesma forma que eu fiz no decote. Também vou usar o mesmo tipo desse viés repartido. Eu vou colocar aqui. Ó, e você vem... São algumas coisinhas, alguns detalhes em relação à questão de acabamento. Só que é chatinho, porque você tem que estar fazendo antes, né? Muita peça você consegue fazer e depois... Você vem fechando ela toda e depois você faz o acabamento, né? Mas tem outras que não. Você é obrigada a fazer isso, né? Mas tudo bem. Bom, a mesma coisa. A gente vem fazendo aqueles picos aqui, ó. Em volta da sua cava toda, tá? Opa, só não pode cortar o tecido, né, gente? Porque é tão fininho. E aqui, eu vou fazer aquilo que eu falei que dava pra fazer, que eu esqueci. Ó, você pode vir aqui, rebater aqui esse viés primeiro. Ó, uma dica, tá, gente? Que eu esqueço. Isso aqui ajuda bastante, gente. Passa o ferro também, tá? Eu não passei aqui, mas você passa. Passa. Se eu quiser, posso cortar a parte da frente duas vezes? Sim. E se não quiser viés, você tá falando pro acabamento? Foi o que eu falei, é. Use o revel. Ou faz o próprio acabamento do próprio forro, né? Você pode fazer um forro. Embutido, né? Você pode embutir ele todinho. Se não quiser viés, não quiser revel, você pode fazer dessa forma. Tá? Fica ótimo. Ó, então, presta atenção. Eu passei o meu viés. O meu viés vai ser virado, não é? Eu vou tá passando a costura e eu passei essa costura pra eu vincar ele mais ainda pro lado de cá. Que foi o que eu falei que facilita pro viés não ficar virando pro outro lado. Então, o que que eu faço agora? O mesmo processo que eu fiz antes. Ó, vou dobrar ele aqui. Só que quando eu dobrar ele aqui, ele automaticamente vai ser mais fácil. Por quê? Porque ele já vai tá pespontado aqui. Tá vendo aqui, ó? Então, ele fica bem mais fácil pra você fazer a vira. Eu até esqueço, às vezes, de mostrar, de fazer também aqui pra vocês. Mas, enfim, fica ótimo também dessa forma, tá? É um trabalhinho a mais, mas também vale a pena, né? É, tem gente que chama de Debron. É, hoje em dia, né? Vai mudando tanto, tem tanta coisa, tudo vai mudando, né? É, aí acontece isso mesmo. Os nomes vão se alterando. Olá, Tereza, tudo bem? Já? Já tô melhor, graças a Deus. Obrigada, querida. É isso aí. Então, você vai fazendo e você vai tendo um acabamento bem bacana. Olá, Yara. Faz um pouco de tudo. Vende, fica pra mim, fica no ateliê. Enfim, um pouco de cada coisa, né? Faz assim, ó. E automaticamente, você não precisa ficar se preocupando muito, porque quando ele, você vira ele aqui, ó. Ele já fica todo viradinho com o pês-ponto. Então, gente, super vale a pena. Ó, tá vendo? Fica bem viradinho aqui pra dentro. Olha que bonitinho. Então, vamos lá costurar agora. Super bacana vocês têm me mandado as fotos aí, gente. Tanta gente mandando foto de peça que tem feito. Gente, vocês estão de parabéns. Nossa, uma coisa mais linda que a outra. Realmente, tá arrasando, né? Ó, e agora a gente vem costurando. Aqui, nesse momento também, além de você ter passado um ferrinho, presta atenção numa coisa aqui, ó. Além de você passar o seu ferrinho, você vem também puxando um pouquinho a parte de baixo. Ó, eu tô colocando aqui a parte de cima, né? Você puxa um pouquinho aqui ele, ó. E acerta um pouquinho mais a tua parte de baixo. Por quê? Porque ela também ajuda a não ficar dando aquele franzido lá. Entenderam? Ó, além de passar, você faz isso aqui, ó. O que eu fiz aqui agora. Ó. Ó. Ó, aí você automaticamente, quando passa e quando vira, tá vendo como ele fica mais abertinho, ó? E termina franzindo menos. Viram? Olha aqui. Fica bem bacana o resultado. Ele vai ficar dessa forma aqui, ó. É só depois a gente passar o ferro, né? Vamos fazer, então, na outra parte da cava. Pra gente fechar. Deixa eu ver se essa fitinha vai dar aqui. Peraí, gente. Não, 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 não. Ainda bem que eu já tinha cortado outra. Se eu tava ausente, então, na sexta-feira eu fiquei com a minha coluna travada, galera. Pois é, por isso que eu não apareci aí na sexta-feira. O meu imprevisto foi esse. E aí eu falei, bom. Fazer o que o médico falou, né? Tem que repousar. E repousar é literalmente não fazer nada, né? Sair da posição que a gente fica, né? Pega muito peso, às vezes, na academia também. Pega a criança no colo, né? Pesada, que já não é mais bebê aí. Esses pesos todos, as crianças não... A coluna não aguenta, né? Vai ficando velha, né? Não é isso, gente. Ah, não é fácil. Então, por isso. Mas a gente vai tá fazendo. Hoje a gente já tá fazendo esse modelinho, né? Que foi o de sexta-feira. Um, dois de sexta-feira. E a gente vai tá fazendo aí o outro modelinho. Que nós iríamos fazer. Nós vamos fazer também. Porém, essa semana a gente vai tá fazendo alguns modelos. E prestem atenção. A gente vai tá fazendo alguns modelos relacionados. Não só com o verão daí, como com o outono daqui. O outono-inverno daqui. A gente vai tá fazendo uma peça ou outra também. Né? Porque tem muita gente também daqui da Europa que assiste. Que é uma ideia de uma coisa ou outra pra fazer. Então, eu também vou tá fazendo uma peça ou outra de outono-inverno. Sempre na semana. A gente vai tá colocando, intercalando aí alguns dias. Então, vocês vão tá sabendo. E alguns modelos já ficam aí pro inverno de vocês, né? Pois é. Ó, então eu fiz o corte, né? Que eu falei. Agora eu vou rebater aqui. Aliás, fazer o trisponto, né? Nesse viés aqui. É, todos os dias a gente tem a live aí. Mas às vezes a gente tem que ir justamente. Aí na sexta não deu. Eu fiz uma de manhã. Eu fiz de manhã, mas eu vi que realmente não dava. Pra fazer depois as outras. Aí eu falei. Bom, então... Só tem uma solução. Só tem uma solução. Cancelar. Infelizmente. É, mas tem hora que tem que parar, né, Gi? Pois é, gente. Pois é, gente. É assim mesmo. Faz parte, né? Então, a gente vai tá intercalando. E a gente vai tá fazendo também, pra quem gosta de modelagem sem roupa. Ó, sem roupa. Modelagem sem roupa. Quem é que gosta, gente? Modelagem sem... É, fazendo roupa sem molde, né? Ah, meu pai do céu. É os remédios que eu tomei aí, é. Já vê como é que eu fiquei, né? Pois é. Na novidade, live hoje. Live hoje sempre teve, gente. Live dia de domingo, é. Sempre teve, a gente tá com live aí domingo. Na novidade, não é. É, a gente tá aqui domingo. Sempre, ou aos domingos é. Ou é às 14 horas de Brasília. Ou é às 16 horas de Brasília. Hoje eu fiz mais cedo. Justamente pra eu ir pra minha caminha mais cedo, né? Pra eu repousar um pouquinho mais aí. Pra gente começar a nossa semana aí mais... Aliviada, né? Por isso. Mas ou é um ou outro. É, esses horários aí. Nossa, já é assim mesmo. É, gente. Como eu disse, estamos aí, é. Sempre. Lives diárias. O único dia que a gente não tem live é no sábado, né, gente? Sempre. Tá? Mas a gente vai tá fazendo, sim, essas lives. Prestem atenção. Principalmente na... Eu vou ver... Eu vou ver os dias certinhos, mas eu vou tá colocando pra vocês. Sempre algumas peças de outono e inverno aqui da Europa, né? Porque a gente sabe que aqui já tá chegando, gente. Aqui as noites estão ficando entre... Pelo menos onde eu estou, tá? Entre sete e oito graus. Mas ainda não tá sendo necessário ligar a lareira. É, a casa fica bem quentinha. Então não precisa. Mas na rua, quando a gente sai de manhã cedo, é nove, dez, aí realmente... Enfim. Você tem que tá mesmo agasalhadinho, né? Bom, tô aqui costurando já o nosso revel da outra cava, né? Revel não, o nosso viés da outra cava. O mesmo acabamento que fizemos na outra, a gente tá fazendo nesse, né? Pois é, só aqui que tem live diária, só aqui. Agora, quantas? A gente já até, como diz, a gente já até nem fala, né? Porque entrou, entrou, entrou de manhã, entrou de tarde, entrou toda hora que estamos aqui, né? É, Cléria, fazer tudo que deixar de lado alguma atividade. Pois é, Cléria, mas a gente terminou não deixando, né? Eu, então, eu gosto de fazer tudo, de pegar tudo, de resolver, e aí a gente vai fazendo, vai se abaixando de qualquer jeito, quando vê, minha filha. Às vezes é uma abaixada que você deu pra pegar um sapato, o médico até falou, né? Às vezes você vai amarrar o seu tênis. Ali já era, você já travou, porque abaixou da maneira errada, né? Então, é muito sensível, né? A gente tem que, realmente, prestar atenção. Pois é, gente. Ó, então fiz mais uma vez a parte da nossa cava. Olha, tá vendo? Como é que fica bem bonitinho, né, gente? Ó, o acabamento, tá? E agora sim, chegou a hora que eu vou franzir aqui a parte do meu ombro. Como vocês viram lá na modelagem, eu não deixei aquela margenzinha mais caindo no ombro. Você pode deixar ali, pras laterais do ombro, né? Mais dois centímetros, pelo menos, um pouquinho maior. Eu vou franzir aqui um pouquinho só, não vou franzir muito. Não vou usar elástico. Se você quiser usar elástico, você pode usar. E você pode também usar a própria linha. Eu vou franzir com a própria linha aqui, que já vai ser suficiente aqui pra mim, tá bom? Bom, essa modelagem de hoje eu fiz a partir da modelagem base de blusa e de saia. Tá? Então você precisa de uma modelagem base de blusa e de saia reta. Eu já deixei o link no canal ensinando como que faz modelagem base de blusa e de saia reta. E pra quem não sabe, já tem aonde. Baratona de iniciante, né? Segunda, quarta e sexta. Ó, então já franzi aqui na minha máquina. Ó, aqui puxou, porque quando eu puxei, terminou puxando muito, né? Ó, não é muita coisa que a gente vai deixar só um leve franzidinho, tá? Depois eu venho aqui, ó. Você vê se tá certinho, vê o que tá certo, você já vem e fecha aqui, ó. Peraí, gente, deixa eu enxergar aqui. Pra eu fechar aqui, ó. Deixa eu franzir o outro. A outra parte aqui do ombro. Pra você franzir, você pode colocar a agulha bem no centro dessa costura que já tem do ombro, tá? Não consigo ler todo mundo, gente. É, é importante mesmo. Mas eu já tenho, essa cadeira minha já é. Entendeu, Cléria? É bem assim. Ó. Vamos lá, gente. Desculpa, gente. Ó, olha aqui. Então, eu venho aqui agora, ó. Vou regular, colocar o valor lá que eu quiser, não é isso? Ó. E aí, eu venho aqui dentro e termino. Deixa eu achar aqui, ó. Ó, e aqui eu vou fechar. Já vi que a quantidade que eu franzi tá ok. Eu vou fechar aqui com a minha linhazinha, dou um nozinho. Poderia ter colocado um lastex aqui? Poderia também. Poderia ter colocado um elástico? Poderia também. Então, ó. Aqui já tá fechadinho essa parte aqui, ó. Do meu franzidinho. Tá? Ó. Você passa uma costurinha bem ali em cima mesmo. Depois você passa de vir passando uma outra costurinha normal, só pra reforçar o teu franzido que você fez. Tá? Só pra não soltar. Ok? Então, já sabe que a gente vai ter aí um pouco de tudo, né? Em relação aos moldes que a gente fez. A gente vai tá fazendo também uma parte com umas calças. Essas calças que tão se usando aí. Eu vou só reforçar minha costura aqui, tá, gente? O principal aqui eu já fiz. Essas calças mais largas de verão, né? Tipo pantalona, bem largona. Tem uns modelos que são lindos. Eu vou tá trazendo pra vocês algumas calças transpassadas. A gente vai tá aí. Então, assim. A gente vai tá com um pouco de tudo. Algumas peças, como eu falei, falo de novo. Outono e inverno aqui da Europa. Outras peças. Que vão tá usando também. Saias. Que a gente não fez saias ainda, né? A gente já fez a semana de macaquinho. Fez alguns looks acima de 50. Fez de conjuntinho, de short. A gente já fez, né? A gente já fez bastante coisa também. De verão. Vai fazer depois de alguns vestidos. A gente vai fazer aí de vestidos também. Mais longos. Mas, enfim. E um tudo um pouco a gente vai tá fazendo. Tá? Então, a gente vai ter algumas calças de verão. E saias de verão. Pronto, gente. Então, já fiz aqui. Agora que eu já fiz isso tudo. Literalmente, eu posso vir aqui, ó. E fechar as minhas laterais. As laterais agora da blusa. Agora sim, eu posso pegar aqui pra fechar. Então, vamos lá. Junto aqui os dois. E venho aqui pra máquina. Ó. Tá? E quem não tem overlock, faz um zigue-zague e muitos acabamentos. Ou até na costura francesa. E fora os modelos que a gente vai tá fazendo. Que eu sempre falo, né? A gente deixou aquela semana. Eu deixei exposto aí. Mas alguns modelos que eu vou tá também trazendo. Às vezes a gente desenha. Já faz ali. Dentro do desenho que tiver. Que eu tiver feito. Outras até de reforma, né? A gente gosta de reforma. Eu tenho algumas peças aí. Pra fazer umas reformas aí. Enfim. Tem que fazer logo. Senão é tanta coisa, né? Então, como diz. Um pouco de tudo, né? Camisa. Camisa social. Seminina. De manga comprida. De todos os... Vamos lá pro overlock agora. De todas as formas, né? Que a gente precisa. No verão a gente não usa só regata. Então, enfim. E tem gente também que não usa blusa sem manga, né? Então, um pouquinho de cada coisa é sempre válido, né? Passar aqui no overlock. Essa lateral. Tá, gente? Rapidinho também. Que aí agora a gente vai juntar a saia com a parte do corpinho. E tem duas coisas que eu quero mostrar. Que foi aquele negócio do... Coisa pra vocês. Vamos lá. Você que é iniciante. Você que não sabe nada. Você que acha que essa modelagem base não dá pra você. Lembra daquilo que eu tô falando. Maratona de iniciante. A maratona de iniciante como é que é? Como é que é? Como que é que a gente ensina pro bebê quando ele vai comer? A gente dá o que pra ele? Dá papinha, né? Então. A gente ensina o beabá, não é? Maratona de iniciante. Maratona de iniciante o nome já diz. É para iniciante. Então lá a gente ensina o beabá. A gente vai falar de medidas mastigadinho. A gente vai falar, o que mais? De como fazer a modelagem mastigadinho. Não é? Então tem de todos os jeitos. Se você gosta rápido, tem rápido. Se você gosta devagar, tem devagar. Se você gosta demorar, tem demora. Ou seja. Tá? Então tem de tudo pra quem quer aprender. De todas as formas. Tem vídeo. Quem não gosta de vídeo, tem live. Não é? Ou seja. Então, meu amigo. É só você querer aí. Tá bom? Vamos lá. Agora eu tô montando aqui, agora o que? Juntando a parte da saia no corpinho. Frente com frente. Ó. E eu tô pegando a costura das laterais com a lateral pra tá juntando primeiro. Né? E aí depois automaticamente você vem juntando aqui, ó. O restante todinho aqui pra ela vir encaixando. Né? Você tem que vir encaixando ela aqui. Tá bom? Então você já sabe disso. Tem de tudo. Tá? Então a gente tem que pôr no canal, tem que pôr um pouco de tudo. E aí a gente vai tá com a modelagem sim. Fazendo roupa sem molde. Duas coisas ainda, hein? Que eu ainda não consegui falar aqui no canal, gente. Além de fazer roupa sem o molde, usando a sua modelagem. Eu vou pegar uns tecidos ou outros pra gente riscar. Fazer a nossa peça riscando o tecido sem ser com a sua peça. Entendeu? Só riscando. É bem bacana também, ó. Já prendi aqui a parte da frente. Ó. Tô virando aqui. A gente tem que prender a parte das costas. Não é isso? Então eu lembro. O conteúdo do canal, minha gente, é todo gratuito. Tá? É gratuito mesmo. Então assim, não é aquela coisa que depois... Como diz, depois tá chegando a conta pra você pagar, não. Não é? Não. É todo gratuito pra você aprender. Entendeu? E aprender direitinho mesmo. É, pra você conseguir fazer aí do jeito que você gosta. E outra. Modelagem sob medida. Ou seja, você faz pra quem você quiser. Aqui não é aquela coisa de você ficar preso. Se você perdeu uma régua, não consegue fazer. Perdi o meu quadro ali, não consigo medir. Não. Então, a gente faz com fita métrica, faz com uma régua de papelaria, faz com... Acabou. A gente consegue, tá? Então, eu tô usando cambraia de algodão. E você pode usar viscose, pode usar tricoline, pode usar o crepe, pode usar a marceline, tá? Pode usar esses tecidos todos pra você tá fazendo, né? Ok, gente. Então, ela já tá toda alinhavada aqui na cintura. Uma coisa que eu ia falar, que eu terminei esquecendo, era o seguinte. Esse acabamento aqui da virada, não tá dando pra ver, porque é tudo da mesma cor, né? Esse acabamento da virada aqui, ó. Tanto frente como de baixo. Você já tem que ter feito ele. E aqui, ó. Nessa lateral aqui, eu já costurei. Então, o que que eu faço? Eu solto aqui uns dois dedinhos só, tá vendo? Das duas laterais, só pra complementar o meu acabamento aqui, tá? Então, eu tô usando cambraia de algodão. Você pode usar viscose, que também tem um caimento perfeito e fica muito bom, né? O que mais, gente? Vamos lá, que eu vou passar essa costura aqui na máquina. E eu vou passar... Veja bem. Aqui nessa parte do acabamento aqui, você tem duas maneiras de fazer. Ou você vai fazer com a bainha frufru, que eu já mostrei aqui, né? Eu já mostrei aqui no canal como que é feita a bainha frufru aqui. É porque eu tô sem a outra linha ali, gente. Então, se eu tirar daqui... Ah, tá. Só se eu fizer tudo lá. Porque aí eu posso fazer... É. Mas não tem problema. Eu já tenho a bainha frufru. Se você não fizer a bainha frufru aqui, a outra forma de fazer o acabamento aqui... É fazer a bainha de lenço, né, gente? Faz a bainha de lenço também, pra quem não tem a overlock. Porque aí você consegue, literalmente, fazer um acabamento bacana, tá? Deixa eu ver se eu costuro agora a parte da cintura. Vamos lá. Máquina reta. Ó, vamos lá pra máquina reta agora. Então, lembra que o conteúdo é todo gratuito. Lembra de ficar olhando lá nos stories do Instagram. Eu sempre coloco lá as lives sempre que eu tô fazendo. E se não tiver, se houver algum imprevisto, algum problema, como foi na sexta-feira, eu também tô sempre avisando, tá? Então, só fica sem saber quem não acessa as minhas redes sociais. Então, quem tá acessando lá já sabe. Ah, a gente teve um problema, não vai ter live, porque a gente escreveu lá. Né? Então, eu aviso no YouTube e aviso lá no Instagram. Então, tô sempre colocando lá pra vocês saberem. Já falei dúvidas? Não conseguiu tirar sua dúvida aqui no ao vivo? Me passa a mensagem no Instagram de Slay de Novelo que eu respondo. E eu respondo mesmo. Então, quem tem dúvida tem que passar lá. Não adianta, porque senão vai ficar na dúvida. Como eu falei, dúvida só fica aqui, quem quer? Porque se não consegue passar aqui, vocês sabem, eu também tô aqui, você vê. Quantas vezes eu viro pra trás pra ver se tá pegando a câmera? Aí eu olho pra máquina pra ver se tá tudo certo, ou seja... E às vezes eu esqueço, por isso que às vezes vocês ficam lá e eu tô aqui. Porque até eu esqueço, né? Então, a gente conversa, tô tentando ler as respostas. Nem sempre eu consigo ler todo mundo. Não é assim? Então, não adianta, gente. Também não sou perfeita. Não sou um chip, né? Pois é. Ainda não viramos um robô. Pois é, isso que o pessoal quer que vire, né? Pois é, ainda não viramos, não. Ó. Costurando o corpinho na saia. Eu vou passar aqui, porque aí depois o vestido já tá pronto. Fica só essa parte da overlock. Que aí eu quero mostrar pra vocês essas duas formas aí pra fazer logo de uma vez. Que eu vou passar a overlock. E vou mostrar os dois jeitinhos que você poderia fazer de acabamento ali nessa barra, tá? Então, vamos lá agora pra overlock. Ó. Ó, eu vou passar aqui a costura da cintura, tá? Todinha, porque depois a gente é só colocar o elástico na cintura, né? Então, vou passar aqui já no overlock. E aqui você vai fazer o seguinte. Você tem duas formas aqui de fazer o acabamento. Eu vou mostrar aqui pra você, tá? De colocar o seu elástico. Eu vou deixar o elástico aqui por último. E já vou passar aqui, ó. Deixa eu só acertar aqui meu alfinete. Pronto. Ó, eu vou pegar uma parte aqui de dentro. Uma daquelas partes que a gente tem de dentro da saia transpassada. Eu vou pegar aqui, que eu vou passar uma parte na overlock. Você pode passar no overlock ou na zigue-zague pra fazer o que eu vou fazer ali da bainha, tá bom? Então, fica atento pra você que não tem overlock. Você vai falar, mas como assim você tá no overlock? Pensa, eu tô no overlock, você se imagina lá na sua zigue-zague, tá? O que eu vou fazer, o resultado é o mesmo. Pra se você tiver na sua zigue-zague, pra fazer o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou passar ele aqui no overlock. Pronto, passei aqui no overlock. Deixa eu ver o que mais que eu vou passar, que aí eu já adianto depois quando eu for pra lá. Eu já não preciso, né? Pronto, essas daqui não precisa. Eu quero mostrar isso aqui pra vocês. E a outra eu vou ter que ir lá pra outro overlock. Que aí eu mostro esse ponto do frufru. E a parte do viés. Deixa eu logo mostrar aqui. Vem pra máquina reta aqui agora, novamente. Olha, peraí, não passei não, né? Passei pra modelagem. Olha aqui, ó. Aqui por dentro, eu passei uma overlock normal, tá? Essa overlock normal que eu passei aqui, eu vou mostrar pra vocês o acabamento que você pode fazer se você não tiver a overlock. Porque a overlock que eu vou dar o ponto frufru vai ser aqui em cima do outro lado. Então, eu vou fazer dois tipos de acabamentos pra vocês conseguirem visualizar e melhorar até o acabamento de vocês mesmo, tá? Então, isso é uma coisa. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou passar um viés aqui por dentro. Todo bonitinho. Eu vou virar o vestido pelo avesso. Pra quê? Pra eu colocar o meu elástico. Lembra que outro dia, né? Lembra que eu até falo. Cada dia eu faço de uma forma, não é? O que que eu fiz outro dia aí num desses vestidos macaquinhos, sei lá, o que que eu tava fazendo aí, eu fiz. Eu peguei aqui o elástico e apliquei ele aqui. Lembra? Eu fiz isso outro dia. E aí eu falei com vocês. Cada vez que a gente for fazendo, a gente vai fazendo de uma forma pra vocês aprenderem. Então, eu fiz aqui, coloquei com o elástico puro aqui. Pode fazer? Pode. Tem peças, tem vestidos que são assim. Mas tem vestidos que também tem outro tipo de acabamento, que é esse que eu vou fazer aqui agora. Então, eu vou fazer um viés aqui, bonitinho, uma faixinha. Colocar e depois eu vou passar o meu elástico por dentro. O acabamento fica escondido, o acabamento do seu elástico, tá bom? Fica bom sim. Pra plus size fica ótimo. Porque ele tem, ele é todo, como é que se diz? Deixa eu cortar aqui minha faixa. Ele é todo soltinho, né? E ele não é aquela coisa, aquele largo, né? Deixa eu ver se é esse o valor aqui, gente. Só um minuto. Vai dar, bom. Vai dar, foi. Aqui o viés, a tirinha que eu vou cortar, tá? Ela não precisa ser no viés. É uma tira fininha que eu vou cortar, ok? Aqui o que mais, gente? Eu não tô conseguindo ler vocês toda hora aí, tá? Mas é isso, o que eu vou falando aos pouquinhos, eu vou lendo. Ó, eu vou vir aqui, dobrar. Dobrei aqui a pontinha, ó, tá? Vou colocar aqui. E vou dobrar a parte de cima, ok? Então vou ter que colocar minha mão aqui por baixo da saia aqui agora. Ó, quem não tá vendo aí, aguenta um pouquinho que depois eu vou estar mostrando lá pra você, tá bom? Então se você não tá vendo, você espera aí um pouquinho de perto que eu vou colocar depois pra você ver. Você vai falar, ah, eu poderia fazer isso com o meu vestido já, deixar ele abertinho? Pode, não tem problema nenhum. Pode deixar ele abertinho também, tá? Outra coisa, você pode passar isso aqui tudo pela frente? Pode colocar se você quiser? Tem gente que põe, né? Também não tem problema nenhum. Tá? Então deixa eu só ir colocando ele aqui que daqui a pouco eu mostro pra vocês aí. Porque aqui agora a gente tem que ter paciência, né? E aos poucos eu vou lendo vocês. Então sempre que você estiver fazendo uma peça pra você ou pro seu cliente, você faz lá a sua peça piloto, pra ver se saiu do jeito que você quer, pra ver se não saiu, ah, tá curto, ah, tá comprido, tá apertado, tá não sei o que, não gostei desse jeito. Então faça, tá? Como é que é? Você tem equipe de costureira na confecção dos roupas, do ateliê que você aluga? Eu não alugo roupas, gente, eu nunca trabalhei com aluguel de roupas, tá? Eu não trabalho com aluguel de roupas. E, na verdade, eu sempre, sim, sempre tem costureira, tá? Eu gosto de passar o viés, fica mais bonito. Sim, é verdade, fica mais bonito. Mas, às vezes, uma pessoa tá com pressa, né, quer fazer, não quer ter essa trabalheira toda, então, beleza, tem a opção do elástico também, né? Que também fica bacana, como diz, a gente também tem aí peças que são feitas assim, né? Ah, ótimo, é quem tem a doméstica e a galoneira, né? Que legal, ótimo, é isso aí. Uhum, fica bom o acabamento também, é. Então, já sabe, é, você vai fazer o acabamento, primeiro, que você souber, segundo, que você achar mais fácil, né? E, claro, de acordo com o que você tá fazendo, porque, claro, se você tá fazendo com uma cliente, né, você, poxa, Quanto melhor tiver, melhor vai ser o resultado, ela vai gostar, e depois é melhor pra você mesma, quando ela vier te pagar, né? Ela vai querer outros, que você faça outros modelos. Então, só essa parte aqui, gente, que realmente é mais chatinha, tá? Se eu tenho máquina reta industrial, ainda não, aqui eu não tenho, não, eu já tive, eu me desfiz quando eu saí daí do Brasil, né? Mas agora eu não tenho, não. Assim que eu puder, eu vou comprar, sim, com certeza, né? É sempre ajuda, é sempre bom, acho que máquina, pra quem faz, trabalha muito, né? Eu acho que nunca é demais, em primeiro lugar. E, claro, uma industrial tem os seus, tem as suas vantagens também, né? Então, vale a pena, sim. É bom, é. Se a gente pudesse, como diz, teria uma de cada pra fazer cada coisa, né, gente? Uma só pra pregar elástico, uma só pra pregar botão, uma só pra, não é? Ah, é bom demais. Tudo pode, né? Ter prato pra fazer decote? Ué, pode, por que não? Se você não tiver, eu não vejo problema nenhum. Desde que você use direitinho, o resultado seja bacana, né? Tudo dentro do seu limite, mas pode. Eu acho que sim. Se for pra você ter um efeito bacana, naquela peça, eu acho que é válido, sim. Cortar no chão, né? Não tem mesa, vai pro chão, ué. Quantas vezes eu mesma já cortei no chão, gente? Ué? É, assim mesmo, até você ter uma peça, né, uma mesa e outra. Tem modelos de noiva também, que você não vai ter uma mesa imensa, como você também precisa, né? Às vezes, por maior que seja a sua mesa, o vestido ainda é muito maior do que aquilo que você tem, do que o padrão que você tem. E aí, você vai pra onde? Você vai pro chão mesmo. Então, isso aí não tem vergonha nenhuma, como diz. Vergonha é matar e roubar, né? O resto, meu filho, você tá trabalhando, ninguém tá pagando suas contas, né? Ih, nem me ligo com isso não, você não tem nem que ligar com isso não, ué. Lava, limpa seu chão, claro, não sei que chão você vai cortar, mas se você já tem um cantinho, melhor ainda. Se você não tem, não importa, limpa seu chão, passa um paninho lá pra não ficar cheio de gordura, acabou. É lá mesmo, ué. O importante é você fazer direitinho a coisa, entregar perfeitamente, não é? Ganhar seu dinheiro digno. E é assim. Gente, estamos chegando lá, tá? Ai, gente. Tô terminando de dobrar aqui, tá? É só porque essa parte é chatinha mesmo. Então, não adianta. Que, enquanto isso, a gente vai conversando, né? Ontem vi um desfile de noiva e seu. Foi aí em Portugal, aqui no Brasil. Não, esses que eu fiz foram aí no Brasil. Entendeu? É, legal, né? Pois é. Foi aí no Brasil. Foi da Inesquecível Casamento. Uma revista que tem, que é super famosa aí no Brasil, né? Dessa área também, né, gente? É só dessa área de casamento, né? Muito bom. Deixa eu só ver aqui, gente, se eu tô prendendo o negócio, tá soltando aqui. O forro tá... Peraí que o forro tava prendo ali. Eu tô prendendo aqui, tá? Daqui a pouquinho eu vou pra lá, pra máquina reta. E eu coloco aqui, porque não dá pra minha mão ficar estendida até aí, não. Entendeu? Então, quando eu chegar lá, que eu terminar aqui, eu mostro esse pedacinho todinho que foi o que eu fiz aqui, tá bom? Aí eu mostro de perto. Enquanto isso, tá dando pra vocês verem o todo, né? Eu tô aqui no todo prendendo, tá bom? Prendendo o quê? A parte desse viés aqui, pra gente passar o elástico por dentro, tá bom? Porque aqui não adianta, porque eu mesmo que eu dei o meu zoom, eu tenho que chegar com a minha mão lá pra trás da mesa. Porque o zoom tá pra lá, então aqui não adianta não. Eu tenho mesmo que vir aqui pregando viés, quando chegar ali na máquina reta, aí eu mostro exatamente tudo isso aqui que eu tô pondo o alfinete aqui. Um pedacinho ali, dá pra entender. Então, o que eu tava falando mesmo, gente? De fazer o seu modelo, né? De cortar aí, né? Então, você pega, corta, é importante eu tá fazendo direitinho, o cliente gostar, né? Se conseguir... Fazer... Enfim, isso aí tudo certo, né? Vamos que vamos, que ainda falta um pedacinho aqui. E você vem com o acabamento, é claro, né? A gente já mostrou. No último que teve elástico na cintura, eu mostrei colocando o elástico sozinho, né? Só o elástico e pronto. Esse aqui, a gente tá fazendo esse viés aqui pra deixar o elástico aqui embutido. Então, é claro, né? É um acabamento que fica super bonito, a gente não vê o elástico. Mas não quer dizer que o outro também não possa ser feito, né? Ó. É... Isso aí, tipo uma canaleta, o elástico fica aqui dentro. É isso aí. Tá? É bem isso mesmo. É, porque aí você fica com a peça toda bem acabadinha, né? Isso é bacana. E aí, depois que eu fizer esse aqui... Isso aqui que é o que tá mais chatinho, né, gente? Que demora mais mesmo. Mas depois que eu fizer esse aqui... Aí eu vou mostrar pra vocês um pedacinho da bainha. Das duas bainhas, pra você fazer o acabamento nessa parte transpassada. Que é a bainha do frufru, que faz... Eu faço na minha ultraloque da Singer, que é doméstica, né? Ela faz esse ponto e fica ótimo. Ou, se você não tem, você faz a sua bainha de lenço. Tá? Então, é isso. É o que você vai precisar. É, Miriam. Miriam tá falando, né? Cortei no chão e ainda corto. É, tem coisa que não adianta. Às vezes a mesa que você tem... Não é suficiente, né? E a gente tem que cortar mesmo, né? É isso aí. É, quem faz sua peça pequenininha... Coisa mais comum do dia a dia... Aí é normal. Você vai tá sempre nas mesas. Mas quem faz um vestido enorme... Uma cauda enorme... Enfim, quem trabalha com peças realmente bem maiores... Uma mesa não é suficiente, não, é? Pra cortar, não? Você tem que ter realmente... Uma... Algo maior, né? Então... Finalizando aqui pra gente ir lá pra máquina, gente. Opa! Ficaria... Eu acho que ficaria ótimo. De um ombro só, né? Com certeza. Eu também faria ele de um ombro só. Ficaria muito bonito. A gente já fez algumas peças aí... De um ombro só, né, gente? Ficou bem bacana. Ficou muito legal. Ah, o ombro só é tão bonito, né? Eu acho tão... Fica tão elegante, né? Fica um sensual sem ser vulgar, né? Eu acho. Eu acho que super vale a pena. Pronto, meninas. Fizemos. Vamos lá pra máquina. Pra gente ir fazendo a nossa costura aqui. Ó, vamos lá. Deixa eu ver se tá certo. Tá certo. Olha aqui, então. O que que eu fiz aqui? Quem não conseguiu ver? Você tem que cortar. Você... Primeira coisa, você que tá em casa... Porque a gente tá aqui tão alvivo... Eu também não vou ficar aqui... Pra gente levar duas, três, quatro, cinco horas. Então, muita coisa a gente vai adiantando... Mas eu já vou falando pra vocês. Primeira coisa... Você vai passar um ferro... Não é? E depois você vai alinhavar com a linha mesmo. Depois que você tiver alinhavado... Você vem aqui e passa a sua costura. Que fica mais fácil. Eu já vou passar aqui no alfinete... Que é mais fácil pra mim. E depois eu encaixo meu elástico aqui por dentro. Então, ele vai ficar escondidinho aqui. Tá bom? Então, nesse caso... Ele fica mais chatinho... Da gente tá colocando e costurando... Por conta de quê? Porque a gente sabe... Que ele tá cheio de alfinete... Que a gente tem que vir prendendo ele todinho aqui. Não é? Mas é isso. Ah, e mais outro detalhe. Você tem que conferir aqui, ó... Deixa eu até conferir aqui, ó... Senão eu ia até esquecendo. Se não pegou nada, né? Ó... Ele não pode ter pego nada daqui... Dessa parte aqui, ó... Que é pra depois não ter problema. Tá vendo? Tem que tá todo certinho aqui. Eu vi que tá... Então... Vamos que vamos... Agora... Vamos pra nossa costura aqui. Verifica sempre, tá? Que a tua peça... Você não tá... Porque como ela tem aquela saia, né? A gente não pode tá pegando. Então... Tem que verificar sempre... Que você tá com a peça certinha aqui... Que não tá passando por cima, né? Então vamos lá agora. Olá... Boa tarde pra todo mundo que tá chegando. Seja muito bem-vindo ao canal aí. Qualquer dúvida... Deixa nos comentários. A linha saiu aqui... Deixa eu pôr aqui. Então... Maratona de iniciante... Já sabe. Você que é iniciante... Iniciante... Segunda, quarta e sexta... Sete horas de Brasília. Então amanhã... Sete horas de Brasília... Aguardo vocês aí... Pra ensinar... Mais coisa pra quem é iniciante. Não é isso? Então... Fica ligadinho aí. Ligadinho no canal. Já deixei... No chat aí... Ensinando como fazer... A modelagem base... De saia e de blusa... Que é o que você precisa... Pra fazer esse vestido. É... Não tem nada de mais. Tem mistério nenhum. É por isso que quando eu falo lá... Você precisa saber fazer a saia reta... E a base de blusa... É simples assim... Porque são esses modelinhos... E outros mais... Que você vai estar fazendo... E você não vai nem acreditar que você conseguiu fazer... De uma forma tão simples. Claro... Só mesmo em relação a... Como é que fala? Ao acabamento... Que aí é mais chatinho. Pera aí, gente. Senão vai pegar aqui uma parte... E aí, gente. Não, eu não arriscaria prender um elástico à mão, não. Não daria certo, não. Você tem que ter muita... Muita firmeza... Muita técnica pra você prender. É coisa bem do passado, né. Porque atualmente... Pra você prender... Senão ele vai soltar, sim. Entendeu? Então... Tecido eu já falei no início do vídeo... São os tecidos mais... Moles... Mais flexíveis, né. O chifão... A musseline de seda... A própria seda... A viscose... A tricoline ainda dá pra fazer... Tá? E a metragem... Pelo menos um metro e meio. Então a gente tá aqui... Tô fazendo esse... Colocando esse viés aqui... Justamente pra gente colocar o nosso... Elástico. Não é isso? Que aí ele fica aqui... Escondidinho. Fiz de um... Agora eu vou fazer do outro lado. E agora a gente tem que ver mais uma vez... Se também vai tá tudo certinho ali, né. Pra gente continuar aqui. Bom... Eu vou puxar... Que eu quero deixar esse mais... Chegar bem pra cá. E vamos colocando aqui... Nossa elástica. Só falta esse pedacinho... E sempre... E sempre observa o tecido de baixo, tá gente? Você tá fazendo aqui que é pra não... Pegar o outro tecido. Senão ninguém merece, né. É um atraso. E aqui também, ó... Uma outra ideia, tá. Eu tô aqui lembrando. Se você não quiser colocar elástico... Você pode colocar um cordãozinho, né gente. Pra amarrar, entendeu. Quem não quer colocar o elástico... Pode colocar um cordão, né. Também ficaria ótimo aqui, né. Vou colocar meu elástico. Bom... Uma coisa que eu vou dizer aqui. Você tem duas maneiras. Você pode pegar aqui, ó... A parte de baixo... Deixar aberto... Você encaixar o seu elástico por aqui. Como você pode deixar ele por aqui. E depois, se você quiser... Você vem aqui e fecha, tá. Aí... Você que vai decidir, ok. Das duas formas... Dá certo, tá. Bom... Então, eu vou pegar aqui o meu elástico. Deixa eu pegar aqui. Ó... Esse aqui é um passador de elástico. Pra quem não conhece, ele vem assim. Você abre e joga a bolinha pra cima, ó. Aperta ele aqui, tá vendo. Põe a bolinha pra baixo. Bem apertadinha. Pra ela segurar o elástico. Na maioria das vezes... Dá certinho pra você ir até o final... Colocando o seu elástico, né. Ó... E automaticamente a gente já tá vendo passando por aqui. Você sempre coloca o elástico... O valor... Que você vai deixar aqui... Sempre um pouco maior... Que é pra o elástico ter uma... 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 Túnel com viés... Wanda Gomes... Mas é exatamente o que a gente tá fazendo aqui, ó. Um túnel com viés pra colocar o elástico. É isso que a gente tá fazendo aqui. Entendeu? É exatamente isso. Tá? Deixa eu só pegar ele aqui, gente. Não quero perder esse pedacinho dali. Pronto. Saiu aqui. Ó... Pronto aqui. Agora eu venho aqui, ó. Já vou juntar aqui, ó. As minhas duas partes. Do meu elástico. Quantidade. Como que eu tenho feito? No geral, eu faço o valor da minha cintura, menos 10 centímetros. Mas já falei que cada elástico tem uma maneira diferente de medidas, né? Já expliquei isso. Porque tem elástico que é como se nem fosse elástico, né? Porque é tão porcaria que deu no livre. Não é assim? Então, você tem que... Não dá pra ficar só naquela regrinha, não. Você tem que ir experimentando. Ver se o elástico que você tá comprando tem realmente uma elasticidade bacana. Né? Já mostrei aqui. Tem elástico que nem estica. Já mostrei em vídeo aqui. Então, lembra disso. Então, é isso aí. Ângela, né? Agir, como é que é? Agir provando que tem jeito pra tudo. Não tem elástico, coloca cordão. Não tem overlock, faz um zigue-zague. É isso, gente. Senão você fica. Ai, não tenho isso, não dá pra fazer minha roupa. Ai, não tenho mais isso, eu não consigo. Gente, não consegue se não quiser. Tudo tem jeito. Né? Agora, é claro. As formas são diferentes. Né? Nem sempre vai ficar da forma que a gente quer. Por exemplo, você vai falar. Ai, mas eu queria tanto passar um overlock. Ah, tá bom, gente. Mas não tem, ué. Não tem paciência. Ó, aqui que eu falei que você pode vir aqui. Ó, a gente já colocou o elástico por dentro. E passar uma costurinha só pra prender, tá? Bom, vamos lá na parte da frente que eu quero mostrar pra vocês, meninas. Essa parte do acabamento que nós falamos, né? Do acabamento de onde? Vocês vão ver o acabamento daqui, ó. Lembra aqui do que eu falei? Daquela parte transpassada da saia? Eu não vou fazer tudo, tá, gente? Eu só vou fazer um pedacinho pra vocês verem, ok? Você pode passar no overlock como você pode passar no zigue-zague no finalzinho. Isso aqui, ele te ajuda quando você vem aqui, ó. Pra você fazer o acabamento, que é como se fosse da bainha de lenço, ok? Então, você vai dobrou. Olha aqui, tá com overlock aqui, tá? Você vai dobrar uma vez. Ó, você pode até passar um ferrinho pra vincar, que é mais fácil pra você ainda. E vem passando a costura. Ó, vamos lá? Passar esse pedacinho. Isso aqui é pra quem não tem overlock. Né, você vem fazendo aqui devagarzinho, passa o ferrinho, vai vincando. E aos poucos você vai costurando, tá? O ferro... É um aliado, tá? Principalmente pra quem tá começando. Então, pega no ferro. Como eu falei, não dá pra eu toda hora, às vezes, ficar aqui. Né? Porque realmente... Ó. E hoje, então, essa semana, eu quero ficar... Como eu disse... Encostadinha aqui na minha cadeira, né? É, pra eu ficar bem, eu tenho que tá aqui encostadinha na minha cadeira. Então... Ó, tá vendo? Vem dobrando aqui, devagarzinho. Então, já sabe, maratona de iniciante, segunda, quarta e sexta. Sete horas de Brasília. Então, você que é iniciante, quer aprender modelagem... Corte e costura, a gente vai estar ensinando. Essa semana, a gente vai ter algumas peças, né? De inverno, porque aqui na Europa tá inverno. Vai ter vídeo, modelagem, ensinando, fazendo peças sem modelagem, né? Pois é. Então, fica ligada, pra depois não dizer... Ah, eu não fiquei sabendo. Pois é. Vocês já descansaram de mim aí, né? Na sexta. No sábado. Não foi? Descansou bastante, né? Pra quem me vê... Não sei quantas vezes ao dia, né, minha gente? Descansamos bastante, né? É, pois é. Então, agora, ó... Tamo voltando com tudo. É isso aí, turbinado, né? Voltando turbinado. Quem tá voltando aí, gente? Deixa aí nos comentários. Você que tá voltando aí pras lives. Tá voltando turbinado? Então, vambora. Então, tá comigo. Se tá turbinado, tamo junto, né? Olha aqui, ó. Então, você vai vir fazendo esse acabamento... ...todinho nele. Olha aqui a parte que nós fizemos. Isso porque a gente nem passou um ferrinho. Depois a gente vai passar. Tá vendo? Então, ele fica com o acabamento todo em curva. Ó. É como se fosse o acabamento da bainha de lenço. A diferença é que a bainha de lenço é mais fininha. Tá? Então, pra você que é iniciante... ...as vezes a bainha de lenço é mais difícil pra você fazer. Ok? Porque é muito fininha, né? O certo é fazer ela bem fininha. Mas, ó... Fica super bacana. Tá? Você consegue pegar pra fazer. Agora, eu vou mostrar pra vocês... Vamos lá. Como que a gente consegue fazer o do outro do frufru. Eu vou trocar as minhas linhas aqui... ...da minha outra over, né? Porque aí a gente acaba... ...finaliza agora. Porque aí eu não tenho mais o que fazer. Então, já tô tirando as linhas aqui da minha... Eu vou trazer vocês pra cá. Vamos vir pra cá, pra outra máquina. E eu vou vir colocando... Deixa eu tirar vocês daqui. Colocar minhas amigas agora. Aqui, né, gente? Mais pra frente aqui. Deixa eu subir vocês, né? Senão não dá pra gente ver. Pera aí que meu braço tá na frente. Porque eu tô colocando minhas linhas aqui. Então, só um minuto, viu? Só um minuto aqui. Não dá pra eu ver vocês aqui, gente. Eu quero mostrar pra quem tem essa máquina. Vamos lá. Já vai adiantando aí. É uma Ultralock... ...que todo mundo vai ficar perguntando... ...eu já vou falando logo. Ultralock... ...é... ...14S... ...modelo... ...14SH754. Tá bom? Repetindo. Ultralock da Singer Domestica. Não tô ganhando dinheiro por isso, não, né, gente? De falar de marca nem de nada. Eu não tenho nenhum patrocínio de ninguém, não. Mas tô falando que é porque é a que eu tenho, né? 14S... ...da Singer. Vamos aumentar aqui, senão vocês não veem, né? É assim, né? Ó. Não dá pra ver. Vamos lá. 14SH754. Foi, né? Agora deixa eu mudar aqui as minhas linhas. Daqui a pouco eu leio que agora eu não tô nem lendo o que vocês estão falando aí, gente. Senão eu não coloco minha linha aqui. Esse aqui é o acabamento com ponto frufru ou com bainha enroladinha. Tem gente que chama também, né? Enfim, como você queira chamar. Pra quê? Ele é muito utilizado em peças de musseline de seda, em roupa de festa. Tá? Então, tem gente que gosta bastante de usar. Eu gosto bastante de usar. Eu nem ia trocar, não. Mas já que eu tô aqui, eu já peguei pra trocar pra vocês virem logo. Já tem outros vídeos aí explicando também, né? E eu já vou mostrar aqui. Gente, no outro vídeo eu mostrei, depois ficou um monte de gente perguntando como que era. Eu mostrei no vídeo. Ó, presta atenção agora. Pra você fazer aqui. Essa máquina da Singer, ela trabalha tanto com o ponto normal da overlock, como com esse ponto. Aqui tem essa alavanca. Tão vendo aqui? Vocês conseguem ver? Não, né? Deixa eu chegar aqui. Agora dá pra ver, não dá, gente? Ó, tá vendo que tem uma alavanca aqui? Opa! Ó, pra trás e pra frente. Viram? Essa pequenininha. Pra você fazer o overlock normal, você deixa ela lá, aqui. Pra você fazer esse ponto que a gente vai fazer agora, você deixa ele aqui pra frente. Todo aqui pro cantinho. Ok? Segunda coisa que você tem que mexer nessa máquina. É aqui, ó. Você vai mexer, ela vai ficar entre o F e o 2. Ou até 2,5. Por que entre um ou outro? Porque depende do tecido. Às vezes a gente coloca um chifão, tá ótimo no F. Às vezes a gente coloca uma mousseline, entre o 2 tá melhor. Então, depende do tecido, tá? Como qualquer overlock, gente. Ok? Então, isso aqui é entre o 2 e o F. Você vai ver. Então, vamos pra lá agora. É só isso que eu mudo nessa máquina pra fazer esse ponto. Somente isso. Aqui e aqui. Tá? Então, foi. Vamos pra lá agora. Deixa eu pegar aqui um pedacinho de tecido. Agora pra eu regular ela, né? E não consigo ler vocês aí, meninas. Só um minuto. Pra eu conseguir agora... Acertar aqui. Então, vou vir pra cá. Não, não tá dando aqui. Deixa eu ver aqui o meu ponto. Se tá certo. Aqui tá certo. Não. Tem hora que ela não... Agora é só eu... Esperar eu regular ela aqui, meninas. Tá? A linha que tá agarrando aqui. A outra que tá aqui. Depois que você regula... É VapteVult. Mas... Bom, se eu conseguir regular ela aqui direitinho, eu mostro pra vocês. Se eu não conseguir... Já tem... Essa bainha feita em outros vídeos, né? Até num vídeo desses aí. Acho que foi quinta-feira. Eu não lembro, gente. Quinta ou quarta a gente usou ela, né? E aí nós fizemos... Essa bainha. Tá bom? Espera aí que a linha soltou. Aqui. Não, foi esse aqui que soltou. Deixa eu colocar aqui. E aí daqui a pouco eu mostro aí. Do resto, ela faz tudo. Era a que eu usava. Antes de eu estar com aquela minha outra overlock. Eu sempre tive ela, gente. Sempre. Até quando eu tava aí no Brasil. Sempre. Eu já tive a da Janome e já tive a da Brother. As duas foram ótimas. Tá? Opa, peraí que a linha so... O que que a linha teve que prender aqui? Então, as duas são boas. Tá bom? As três marcas, aliás. A Brother, a Janome. Tá muito frouxa ainda. Então, só leva um tempinho, né, gente? Só um minutinho. Se eu ver que não dá, que realmente ela tá ficando muito... Coisa, eu deixo. Mas, vou só tentar aqui, estando certinha, ó. Já vi que tá aqui, tá certinho. Pegar, pegou. Não pegar, a gente deixa pra outra hora. E aí vocês me pedem quem quer ver ela funcionando, que eu já tenho outros vídeos, né? Ó, o pontinho não tá tão perfeito como eu queria, não. Mas, ó, é isso aqui, tá vendo, ó? Ele vai dando esse acabamentozinho. Peraí, se eu chegar pra cá, que termina embaçando, às vezes, né? Ó, tá vendo? Ó, então ela fica com um acabamento bem bacaninha, olha. Viram? Pois é. Deixa eu pegar agora a minha saia aqui, pra gente fazer um pedacinho. E se der pra fazer todo, beleza. Se não der, paciência, né? Vamos lá, gente. É, mas é assim mesmo. Mas toda máquina é assim. Até o overlock normal, industrial, se você botar uma malha mesmo, e quiser o ponto bem certinho, depois se mudar pra uma seda, você tem que regular. Isso aí, você pode até não regular e aproveitar tudo. Mas, o correto é isso, né? Vamos lá aqui. Deixa eu ver se eu tô do lado certo, tá? É, mas costura é isso mesmo. Tem que ter paciência, né? Se não, a gente ir. No longo, eu já tenho. Eu já tenho vestido longo também fazendo isso aqui, tá? É a mesma coisa, gente. O mesmo processo. Bom, deixa eu só apertar um tiquinho mais aqui, né? Pronto aqui. Então, ó. Olha aqui. Tá vendo? Então, ela sai certinha, depois que você regula, leva pouquinha coisa, tá? Eu nunca tive problema. Nunca tive problema com ela. Eu só mudei, como eu falei com vocês, eu mudei o motor dela, porque ela não era 110 e 220, então eu mudei o motor. Mas, do resto, pra mim, essa máquina daqui, eu nunca tive problema nenhum. Nem com a Singer, nem com a Janome, nem com a Brother. É só você saber regular. E a única coisa que eu mexo é isso que eu falei com vocês. Esses dois pontinhos pra fazer esse ponto aqui. Porque o restante dos outros pontos sempre deu certinho pra mim. Até porque, bom, eu só trabalhava com ela, né? Então, vocês que estão aí mais antigas no canal, lembra que era a que eu fazia tudo, né? Eu só fazia overlock nessa e fazia ponto frufru nessa, tudo de uma vez. Vocês se lembram, né? Que a gente estava no canal sempre com essa. Essa que tá ali do lado, né? Que a gente sabe que é a industrial. A gente veio agora, tem pouco tempo, né? Então, eu deixo essa aqui agora, que como eu sempre gostei dessa, só pra fazer a ponto frufru. Mas, enfim, você que tem que saber, você que tem que ver direitinho, tá? É como qualquer máquina. Tem gente que ama, tem gente que odeia. É igual chinesinha, né? Tem gente que ama, tem gente que odeia, tá? Bom, vamos lá, minha gente. Experimentar agora a nossa peça. Opa, modelagem. Esse da modelagem. Ó, então eu fiz, fiz aqui, ó. Um, aqui tá o frufru e do lado de cá tá o nosso enroladinho. Que agora aqui seria só passar um ferrinho pra gente conseguir ter um efeito bacana, né? Aqui tá a parte do elástico, ó. E aqui a parte da nossa manguinha. Então, vamos lá pra gente conseguir experimentar, né, gente? Vamos lá então agora, não é isso? Vamos que vamos. Um, aqui tá o frufru e do lado de cá. Um, aqui tá o frufru e do lado de cá. Um, aqui tá o frufru e do lado de cá. Um, aqui tá o frufru e do lado de cá. Um, aqui tá o frufru e do lado de cá. Um, aqui tá o frufru e do lado de cá. Um, aqui tá o frufru e do lado de cá. Um, aqui tá o frufru e do lado de cá. Um, aqui tá o frufru e do lado de cá. Um, aqui tá o frufru e do lado de cá. Um, aqui tá o frufru e do lado de cá. Mas do resto, para mim, está bem bacana, é dentro disso que eu quero, ó, parte da cava, viram? Ó, parte do elástico colocadinho, parte da saia, eu também não passando para vocês, ó, eu deixei o meu compridinho, né, com 50, ó, 50 centímetros, então, frente, costas, né, ó. Mesma coisa em relação à questão do elástico, né, ó, a parte das costas aqui, tá bom, ó, uma sainha mesmo, viram? E como eu falei, para quem está mais transparente, também pode colocar mais forro. Outra, como eu disse também, se você não quiser colocar o viés rebatido, você pode colocar o próprio forro, e se você não quiser colocar o revel também, você coloca o próprio forro da blusinha, e ela faz, o próprio forro faz a peça já embutida, e fica ótimo, a gente fez a regata, faz, eu geralmente faço só regata assim, que é o que eu mais gosto de acabamento para regata, ó. Nossa sainha, tá, ó, a parte que a gente passou nessa overlock, nesse ponto frufru, e essa daqui, que foi a parte que a gente fez, tipo a bainha de lenço, né, bem parecida, ó. Eu fiz com 50 centímetros a minha saia, então, ela não ficou curtinha demais, não, e ao mesmo tempo aqui, ó, para quem achou, eu deixei 3 centímetros a mais de margem de vestibilidade em um quarto do quadril, então, ó, também não ficou muito largo, e também, ó, ela ficou bem certinha aqui, e o suficiente, não só para a gente vestir, é claro que nesse caso eu não vesti por baixo, eu vesti pelo ombro, mas é bacana você deixar essa margem, justamente porque quando você passa aqui no ombro, praticamente, é, termina sendo o mesmo valor, ou até um pouco mais, enfim. Então, deixa sempre essa margem que você já tem certeza que passa. Do resto é isso, meninas, olha aí, estamos aqui, um pouquinho mais dura, por conta da coluna, né, mas, enfim, faz parte, e o principal que deu para a gente conseguir visualizar a saia, ó, e ficou bem direitinho, eu gostei bastante desse estilo do vestidinho, você consegue estar utilizando aí, da forma que você achar melhor, e como eu falei, de acordo com o tecido que você vai estar utilizando, é exatamente onde você vai estar decidindo que você vai estar usando ele, né, então, se você fizer concreto, um tecido mais elaborado, com certeza você pode utilizar. Outra, se você fizer com uma manga comprida, por exemplo, e fizer esse drapeado aqui na manga comprida, a gente fica lindo, né, quem gosta de manga, quem não usa roupa sem manga, então, tá aí uma dica, ficaria, uma manga 3 quartos, enfim, ou uma manga até comprida mesmo, ou até curta, até aqui também ficaria show de bola, gente. Então, falei da metragem, falei dos tecidos que você pode estar utilizando, falamos das dicas do que você pode usar ou não para o acabamento, enfim, eu acho que eu falei de tudo, mas se eu esqueci de alguma coisa, me lembra depois, me passa, e deixa a sua dúvida depois nos comentários, ou me passa no Instagram, nos leis de novelo, tá bom? Beijo no coração, meus amores, até amanhã, é isso aí, amanhã a gente tem várias lives, fica de olho nos stories no Instagram, eu tô sempre postando pra vocês, não é isso? E a gente se vê, então, amanhã. Beijo, fui! E aí Tchau. 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 Tchau.